Vamos lá, e agora o doutor Luiz Alberto Pado vai falar sobre um problema sério e que está atual, sarampo. Doutor Luiz Alberto, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Olha, Barita, é com tristeza que eu venho falar sobre sarampo, sabe por quê? Porque o sarampo é uma doença virótica que poderia ter sido evitada, sabe como? Com a vacinação. Mamães e papais deixaram de levar suas criancinhas para vacinar. E um detalhe, o sarampo está assim agora no Brasil e muitas crianças estão morrendo. Se você é papai e mamãe, não deixe de vacinar seus filhos contra várias doenças, principalmente sarampo. Sarampo, Barita, mata. Começa a surgir umas manchinhas vermelhas pelo corpo, febre alta, dor de cabeça e se não tratar, perde a vida. E um detalhe, sarampo ingestante é óbito para o bebê. Se você é gestante e sabe que alguém está com sarampo, se distancie, porque gestante não combina com sarampo. Transmite para o bebê e leva o bebê a óbito. Então, vamos nos vacinar. E um detalhe, se você tem 29 anos, de 14 a 29 anos, vá no posto de saúde e vacinar, se você nunca tomou. E um detalhe, ir acima de 29 anos, também até 49 anos, vai vacinar. Porque sarampo está aí e infelizmente nós estamos tendo muitas criancinhas perdendo a vida, viu, Barita? Doutor Isalberto, foi rápido, mas saúde é aqui, certo? Essa foi a nossa mensagem. Um abraço até lá. Obrigado, doutor Isalberto.